Hoje tem Brasil e Catar, jogo amistoso. A seleção chegou ontem à noite à Brasília, foi direto para o hotel. A gente fala com a Larissa Neves, agora que está em frente ao hotel. A gente quer saber, Lari, a agenda da seleção. O que eles vão fazer antes desse jogo? A assessoria da Confederação Brasileira de Futebol informou para a gente que os jogadores vão permanecer durante todo o dia aqui no hotel, confinados, se preparando para a partida de 9h30 da noite aqui no estádio Mané Garrincha contra o Catar. Eles só vão sair do hotel 7h45, já com destino ao estádio. O estádio é bem pertinho, mais ou menos 1km, então eles não devem ter nenhum problema a respeito do trânsito. A única expectativa, está todo mundo aguardando, é a chegada do goleiro Cássio. Ele que é do Corinthians, jogou ontem contra o Flamengo, perdeu 1x0 e vai se juntar a equipe já já, provavelmente por volta do meio dia e 30. A gente preparou uma reportagem mostrando como é que foi essa manhã de preparação por aqui. Vamos ver. O Romário é de Santa Maria, tem nome de craque e também é fã de futebol. Saiu de casa assim que o dia amanheceu. Veio para o hotel onde a seleção está hospedada para ver se conseguia pelo menos um autógrafo. Sua intenção é ver quem? Ver o Gabriel Jesus, esse palmeirense que foi embora para a Inglaterra. A revista está fazendo muito sucesso lá na Inglaterra, sou muito fã desse moleque. O moleque é bola mesmo. E hoje ele vai brilhar hoje com a camisa nova da seleção brasileira. O ídolo do Romário e os outros jogadores do Brasil desembarcaram ontem em Brasília, pouco depois das 11 da noite. Saíram do aeroporto direto para o hotel, que fica bem pertinho do estádio Mané Garrincha. E a partir daí foi só concentração. Ninguém falou com a imprensa. Hoje, o mesmo silêncio. Da janela a gente só vê equipe técnica que arrumava os uniformes. Ninguém deu as caras para a tristeza do Rafael. Primeiro jogo que eu vou ver a seleção brasileira. Então eu queria ver uma expectativa de ver se de longe tudo bem. De longe pelo menos, né? Dá para ver a expectativa que a gente só vê pela TV. Então, esse é o sonho que eu quero ter. O amistoso com o Catar vai ser às 9h30 da noite. A seleção deve sair daqui e seguir para o estádio 1h45min antes da partida. A escalação está praticamente definida. A estrela do time, Neymar, que se envolveu em uma polêmica nos últimos dias, vai começar como titular. Para a alegria de uns torcedores e preocupação de outros, o brasiliense está apreensivo. Vai estar um pouco abalado, mas nada que interfira o futebol dele e o que ele sabe fazer dentro de campo. O Neymar Júnior. Eu gosto muito dele. É porque eu acho que ele joga muito, muito, muito bem na nossa seleção brasileira. Ah, que bonitinho. Desenrolado. Fala bem ele, né, Lari? E aí E aí E aí E aí Obrigado.